Música Mamonas assassinas Um milhão e meio de cópias de discos vendidos Alvo, crianças Por favor, a santidade de Deus Porque as crianças são a santidade de Deus Jesus diz pra entrar no céu tem que ser como elas A Bíblia diz que na boca das crianças são o quê? Eu vou E as crianças estavam falando o quê? Música 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 Chega 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 E ó, quem era o tio? Era da igreja Assembleia de Deus de Guarulhos Se prendeu ao diabo pelo vinho de erro Dizem por ai que todo homem tem seu preço E até hoje há uma interrogação o que aconteceu ali Para os homens, eu sei o que aconteceu aqui O avião estava no céu Região do ministro dos juízes Lá na Serra da Cantarela Ao invés de virar para um lado, um mancho tocou para o outro O anjo pôs o tempo no mancho E Deus unigou aqueles que tentaram colocar palavras pórtulas Na boca das nossas silenças Cuidado Chega 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 Fla.